O primeiro intervalo do dia no Póquer Stars Europeu no Póquer Tour Vila Moura, dia 13. Estou na companhia do Mano Guedes e da Comitiva. Como é que está a correr este dia? Ouve, agora o coração quase a sair pela boca, quando ele me faz all-in. Ele acaba de roubar para aí 100 mil fichas, com dois pares, seis duques. Eu tenho o as, não o ponho no as, penso que ele está a fazer bluff, dou o call e ele mostra-me seis duques, assim me esfregar na cara. Logo a seguir, eu tenho as duques, suta, bate o terno aqui na qualquer coisa, x. Eu estou ali em open straight throw, ele beta e eu dou o call. O terno vem no as, tenho o top pair e ele puxa-me ao linho. E eu, outra vez. E o que é que o Mano faz? Coal! E não fizemos treito no River. Eu faço treito no River, ele mostra-me um par de doigres, eu disse No way you're gonna push me around, man, you're in my house. Estás ali a animar a mesa e tens o chip leader lá ao pé de ti e vais dar cabelo? E espero bem que sim, espero que ele venha, oh, dormi no colinho do pai. Ricardo, o Mano, estás a portar o outro? Ele porta sempre bem, eu. É, mas recebeu o meu peren, não? Se ele ganhar isto. Ele recebe sempre o peren. É, o Mano é o Pai Natal, o Mano é o Pai Natal. Muito bem, então o Mano agora vai descansar, vai trabalhar um bocadinho para nos aprender. Mas vocês já sabem, eles estão no live report do PograBte.com. Vamos cá tocar para dentro.